Você perdeu o seu celular ou o seu telefone foi furtado? Nesse vídeo você vai aprender a como localizá-lo, como apagar os dados do aparelho e também como bloqueá-lo passo a passo, principalmente se a sua marca for Samsung esse vídeo vai ser interessante para você, então assista até o final Acessar esse site aqui que está aparecendo para você Beleza, então vamos para a tela do computador ou de outro aparelho que você tem acesso aí que esteja desbloqueado Você vai clicar aqui abaixo caso você não lembre o ID da sua conta Samsung Então você clica aqui em localizar ID E em seguida vai pedir aí para você inserir ou o número de telefone ou o e-mail de recuperação Geralmente quando a gente faz uma conta, a gente utiliza aí Na casa Samsung ela pede um e-mail de recuperação Ou seja, um outro e-mail, diferente do ID, do oficial, para recuperar a conta Ou você pode utilizar o número do celular Então você vem aqui na lacuna de baixo aí no PC ou no celular E vai colocar com o número do aparelho que você está tentando desbloquear E que foi utilizado esse número lá durante o cadastro na conta Samsung E vai adicionar com o DDD Bom, e depois de adicionar o número ou se você lembrar o e-mail de recuperação Você vai clicar em continuar Em seguida vai pedir para você inserir o nome, sobrenome e a data de nascimento Bom, depois de adicionar as informações, você clica novamente em continuar aí Caso esteja alguma informação, você preenche alguma informação errada Vai aparecer, desculpe, nenhuma informação correspondente encontrada Verifique novamente as informações que você editou e tente novamente Então você clica aqui caso se defronte com um erro E novamente coloque aí ou o e-mail de recuperação ou o telefone Assim que você adiciona a informação ou as informações correspondentes De nome, sobrenome e data de nascimento Vai pedir para você validar, tá? Vai aparecer a mensagem de validação de mensagem e texto Para verificar a sua identidade, clique em enviar código E depois insira o código recebido por SMS, ou seja, por mensagem de texto Então vai enviar por esse número que está aparecendo na sua tela aí Você clica em enviar código Se o chip estiver no telefone bloqueado Aqui é interessante que você faça o seguinte Caso o SMS com código não apareça na tela Ou seja, você não consiga ver Se você não conseguir visualizar, você pega o chip do celular bloqueado Tira e coloca em outro aparelho que você tenha acesso Pode ser de algum parente ou outro telefone que você tenha Coloca o chip, cadastre e depois solicite aqui o código novamente Aí você vai receber o código, você vem aqui nessa lacuna aqui de código de verificação E vai adicioná-lo Tranquilo? Clica em validar E beleza Nós agora conseguimos localizar o ID da conta Samsung E já damos um passo importante Praticamente 60% do objetivo está concluído Falta 40% agora Já localizamos aqui o ID da sua conta Você vai clicar aqui Vai selecionar o ID O ID, no caso o e-mail Que a gente identificou da sua conta E vai clicar aqui em entrar Agora vai pressionar entrar Acessar aí a área de login Bom, com o ID agora identificado Você vai vir aqui na área de login e vai adicioná-lo E agora a senha Caso você não lembre da senha da sua conta da Samsung Você pode clicar em esqueceu a senha e redefinir Colocar uma nova senha aí Tranquilo? Lembrando que é bom você anotar o ID da sua conta E também a senha que vamos criar para a redefinição de senha Porque você não lembra Então você vai clicar aí Caso você lembre da senha Você vai pular essa etapa Já vai direto para a área de login Vai adicionar a senha aí Tranquilo Mas caso você não lembre Vamos redefinir agora Coloque novamente o ID Vai pedir aqui Insira o ID da sua conta abaixo Para restaurar sua senha Então basta repetir o ID que a gente já identificou Vai pedir aqui Insira o número de telefone que você usa para validar Ou validação em duas etapas É importante você seguir esse passo a passo De verificação do número do celular É uma segurança a mais Adiciona aqui com 55 O código do país O 22 O DDD do estado E depois o número de telefone tranquilamente Escolha como deseja verificar ser proprietário desta conta Vai pedir aqui Vai deixar marcada a verificação aqui do ID Beleza Aí você clica em continuar Tranquilo Assim que você clica Para verificação de propriedade da conta Vai aparecer O e-mail foi enviado O e-mail para a redefinição da sua senha Foi enviado para a sua conta Aí aparece o e-mail Siga as instruções do e-mail para redefinir sua senha Se você não receber o e-mail Verifique a caixa de lixo eletrônico ou spam Então você clica em ir para a caixa de entrada Vai direto para o e-mail cadastrado Clique aí no e-mail da Samsung Que foi enviado para você E clique agora em redefinir senha Tranquilo Apareceu aqui abaixo As senhas precisam ter pelo menos 8 caracteres Incluir letras, números e símbolos Então vamos fazer uma combinação aqui É interessante agora que você além de anotar o ID Que você identificou Anote também essa senha aqui que a gente vai criar Beleza? De no mínimo 8 caracteres Tranquilo Vai pedir para você criar a senha E depois confirmar essa senha que você criou Clica aí em avançar Depois de já anotar no papel E seguir a combinação aí Sugerida No caso aqui eu vou clicar em manter a conexão Com os outros aparelhos Que eu tenho acesso Então vou clicar aqui para manter Senha restaurada com sucesso Agora você clica em entrar Entra com o ID já identificado Já localizado E agora com a senha Que a gente acabou de redefinir Beleza Vai aparecer a validação em duas etapas Os telefones que estão Que tem aí Que está cadastrado na conta da Samsung No caso foi enviado aí um código de 6 dígitos Para verificação Então você clica aqui em enviar código Voltando a dizer Caso você não consiga verificar o código Ou os códigos que estão sendo enviados aqui no vídeo Utilize o outro aparelho Então o outro telefone Pode ser de um amigo Ou o outro aparelho que você tenha Mais abaixo aqui tem a opção Ignorar a verificação de dois passos Nesse dispositivo da próxima vez E aqui caso o código não chegue para você Clique aqui nessa opção Não receber o código de validação Pode demorar alguns minutos aí Então é interessante que você espere Antes de solicitar um novo código Se o tempo estiver acabando Clique aqui na opção de prolongar o tempo Aí pessoal Fique atento que vai aparecer para você Ou via SMS Ou alguma notificação Do site da Samsung Aí no seu aparelho Verifica aí na área de notificações Puxa a abinha do seu telefone E verifique se pode aparecer Esse código de 6 dígitos Aqui já apareceu para mim Apareceu inclusive Não foi por SMS Foi na aba de notificação Do da Samsung Beleza Depois de validar Agora você tem acesso A sua conta Acessando a sua conta A primeira coisa que você vai fazer agora Fechando os 10% aí Do tutorial É clicar em aparelhos Clica aí no celular Ou aqui no computador Como estou mostrando para vocês Em seguida Vai pressionar aí Clicou no menu aparelhos Agora clique em buscar Meu telefone Bom Diante aqui do painel agora Das funções aqui No canto superior direito Você pode agora bloquear Para isso você vai clicar aqui Na opção bloquear Tem aqui a opção de toque A primeira função Para bloquear o telefone Caso você queira Por algum motivo aí Com furto Ou ter perdido o celular Você vai clicar na opção Vai adicionar um pin aqui Caso você ache o telefone Por exemplo Você tenha perdido Você ache o telefone Você vai colocar esse pin Para desbloqueá-lo Se não conseguir achá-lo Aí vai inutilizar o celular Ou seja Você vai bloquear E a pessoa que Levou o seu celular Ou achou Ela basicamente Não vai ter acesso Ao aparelho Mesmo Mesmo Tentando desligar Ou enfim Tirando chip Não vai conseguir ter acesso O celular vai ficar inutilizável Então você coloca o pin em cima E confirma O mesmo aí embaixo Clique em bloquear E assim que aparecer Essa mensagem aqui O telefone vai estar bloqueado Se você achar o telefone Como eu já mencionei Para conseguir recuperar o telefone Basta digitar esse pin De no mínimo Quatro dígitos Que você adicionou aqui Pelo site Da conta da Samsung Entendeu? Aí o telefone vai bloquear Sem problema nenhum Caso você queira rastrear Aqui já apareceu Quando Logo que você acessa o site Já aparece aqui O rastreio Se você quiser Rastrear A localização de 15 em 15 minutos Basta clicar na opção aqui Ser opção E vai aparecer esse pop-up Escrito Verifique Onde seu telefone perdido Está a cada 15 minutos Se você clicar em Iniciar Aí vai aparecer A localização do seu telefone Será atualizada A cada 15 minutos Ele vai rastrear o telefone E vai Apresentar aqui A localização Exata do aparelho Bom Caso você não consiga Recuperar o telefone Além de bloquear Você pode apagar Todos os dados Que no caso Essa outra função Aqui você vai clicar Na opção Vai inserir A sua senha E aí vai aparecer Esse pop-up aqui escrito Todos os seus dados Serão apagados Permanentemente Que não poderão ser recuperados Isso também restaurará Seu telefone E você não poderá mais Controla-lo Se uma conta Google estiver Cadastrada no seu telefone Você precisará Entrar na conta Antes de usar O telefone Novamente Então Aqui vai restaurar O telefone De fábrica Assim que você clica Em apagar dados Então se você Perdeu o telefone E não achou Ou ele foi furtado Foi roubado Você pode apagar Todos os dados E a pessoa não terá acesso Além de bloquear É claro Utilizando totalmente O aparelho Então esse foi o vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal Ative o sininho Comente aqui Se você conseguiu Se esse vídeo Foi interessante Deixe um comentário Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui